Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o BTG. O BTG é um banco que não tem tantos vídeos no canal, tem um que eu me lembro bem, não sei se eu cheguei a falar dele em outras situações, mas teve um que a gente fez comparando o BTG com outras empresas relacionadas a investimento, pelo menos, a XP, a Modal, que na época ainda não tinha sido comprada. Por quê? O BTG é um banco, sim, de fato, mas ele é muito mais ativo na parte de investimento do que na parte da intermediação bancária provavelmente dita. Então, esse é um erro comum que eu estou vendo o pessoal cometendo bastante, é disso aí já comparando o BTG com o Bradesco, com o Itaú. Não que ele não tenha operação bancária também, mas sai bastante, é bem diferente as coisas. Então, o BTG teve um resultado muito bom nos últimos anos, talvez por isso tenha atraído muita gente, mas ele é delicadinho, tá? Vocês vão até ver nesse vídeo agora, nos domingos, né? Eu quero manter esse formato que a gente sempre fez vídeo aqui no canal, dou explicando devagar as coisas com calma. Não sei se vocês já perceberam, mas essa semana mudou o formato dos vídeos diários, né? Uma coisa mais rápida e condensada. Não só rápida, todo mundo quer rápido, né? Mas o condensado a galera não gosta, precisa pensar mais, porque são mais informações compactadas. Aqui dá para a gente explicar um pouquinho com calma. Então, qual que é o ponto do BTG? Primeiro, vamos ver os números, tá? Os números são tranquilos, tá? Aqui, depois a gente olha o release. Então, a empresa, esse template de banco para eles, né? Ok, mas lembre sempre disso, tá? O BTG é um banco muito mais exposto a investimento do que a operação bancária. Então, assim, ele teve um boom muito grande na pandemia, tá? Então, o lucro, ele duplicou ali na pandemia, basicamente, e seguiu crescendo daqui em diante, um ritmo um pouco mais moderado. Então, isso é uma coisa importante também, que eu já falei recentemente algumas vezes, tá? O pessoal tem que tomar muito cuidado com o histórico, né? E olhar, ah, o crescimento nos últimos cinco anos do BTG está altíssimo. Vamos ver aqui o múltiplo. Esse é isso mesmo. Aí, a galera, pô, é um banco de crescimento, uma empresa de crescimento lá, 25% de CAGR de LPA. Mas, assim, claramente a gente vê que eles deram um salto, tá? E daqui em diante, não, se imagina, claro que é um negócio bem difícil de prever, é um crescimento mais consistente, não aquele salto que a gente viu aqui, tá? Então, isso tem que pesar um pouco. Mas, inegavelmente, os números são bons, os resultados estão legais. O que pega no BTG é que tem muita confusãozinha de governança, tá? Então, ele tem unit por si só, não quer dizer muita coisa. A gente vê que tem várias formas como as empresas chegam nas units, né? E eu explico isso para vocês nos vídeos. Isso é muito mais importante do que ter ou não unit, né? O pessoal não consegue pensar o porquê das coisas. Só que é uma regrinha geral. Ah, compra onde, não compra onde. Não é assim que funciona. Você tem que entender como é que ele chegou lá. Por que que ele tem essa estrutura acionária para saber se é algo delicado ou não, tá? No caso do BTG, é uma confusão. Eu gastei um tempinho dando uma olhada em várias coisas do BTG essa semana. Algumas eu vou falar para vocês, outras achei melhor nem falar nada. Tá? Mas o que acontece? O BTG, ele tem não duas classes de ações, tá? Mas três, que é uma coisa mais pouco comum no nosso mercado, né? Então, tem a unit, que é a empresa mais líquida, que é a ação mais líquida. E tem duas classes listadas, tá? BPAC 3 e BPAC 5. Então, a BPAC 3 é ordinária, né? Normal, todo mundo sabe como funciona. Essa aqui. A BPAC 5 é a preferencial classe A, tá? E a unit é a junção de uma ordinária. BPAC 3 e 2. A BPAC 5, você pode conferir aqui, ó, na composição da Bovespa. Na verdade, aqui está dizendo só duas ações PN, mas é a PNA, é essa BPAC 5, tá? Que está aqui dentro da unit. Isso aí tem no site da... Tem aqui no site, se vocês quiserem ver. Eu ia deixar tudo aberto, mas esse realmente eu esqueci. Então, só abrindo o site de relação ao investidor, composição societária, tá? Aqui, ó. A unit tem uma ação ordinária e duas PNA, que é a BPAC 5. Tanto que se você somar aqui, né? Essa, né? Tipo, essa composição. Um aqui, ó. 14 mais duas vezes 8,39. Vai dar esses 30, 80 aí. Uma mínima diferença. Então, assim funciona. Porém, eu falei, o BTG, ele tem três classes de ações, tá? Três, três. Então, tem uma classe de ações que não é listada na Bolsa, tá? Então, isso você pode ver aqui no Estatuto Social da Empresa, logo no começo, tá? No artigo 5º, ele dá a estrutura acionária. A empresa tem 11 bilhões de ações, uns quebrados, sendo 7 bilhões ordinárias. 2,8 bi, ações preferenciais classe A, que é aquela BPAC 5 que a gente viu, que está listada e tudo. E mais 1,4, mais ou menos, bilhão de ações preferenciais classe B, que não é listada. Então, aqui começa os lances. Essa ação preferencial classe B, tá? Ela pode ser convertida em ação ordinária, né? Por mero, mediante simples pedido por escrito do seu titular. Então, já vão vendo o lance, tá? Então, a estrutura acionária do PTG, ela é bem esquisita, tá? A relação de mercado é muito estranha. O desconto da ordinária para preferencial é muito grande, tá? Ah, mas tem um prêmio de voto, sim, com certeza, né? As ações ordinárias têm direito a voto, mas dá uma diferença quase o dobro, né? 14 para 8. E, tipo, se for pensar em prêmio de liquidez, nenhuma das duas tem liquidez, tá? Não deveria ter tanta diferença assim. Se a gente pegar aqui a ação ordinária, tem 20, 30 negócios, volume financeiro muito baixo, né? 20 mil reais e tal. A 5, cara, é mais ou menos igual. Então, 13, 20, 90 negócios. Volume financeiro, 50, 40, mais ou menos igual. Tá esquisito. Então, se você quiser comprar essa ação, você tem que comprar a UNIT, que tem liquidez para valer aí muitos mil negócios, né? Dezenas de mil negócios e milhões negociados todo dia. Nenhuma das duas tem liquidez para comprar separado. E essa diferença de prêmio é muito grande. Então, assim, cara, tem muita... Não dá para chegar e dizer nada, assim, ó... Eu não consegui pensar, pelo menos, ó, essa estrutura acionária dá para os controladores fazendo isso, isso, isso e tal. Mas é muito esquisito, né? Tem que ficar muito, muito, muito atento a qualquer movimento acionário do BTG de subscrição, de emissão de novas ações, qual classe vai ser, em quais circunstâncias, tá? Porque tem uma chance muito grande, né, das coisas saírem um pouquinho da normalidade, tá? Então, isso aqui é esquisito. Vocês vão ver aqui no resultado, ó, já adiantando, dando spoiler aqui. Tá, tem uns destaques e tal. Mas a empresa coloca aqui, ó, uma quantidade de units, assim, para você fazer o cálculo e tal. Agora, olha aqui comigo. 3 bilhões e 800 mil units. Faz sentido esse número de units aqui? Lembra qual é a composição? Eu tirei do site da própria... da própria empresa, tá? Uma ordinária e duas PNA. Tá? Quantas PNA a gente tem? Aqui tem, aqui tem, no site da B3, tá, só para mostrar para vocês, tem um número total de preferenciais. Não está discriminado PNA e PNB não listado, tá? Então, só ficar atento a isso aí, a isso aqui, tá? Mas aqui a gente tem certinho o número. Aqueles 4 bi lá, não sei o quê. Esses 2.8 bi mais 1.3, tá? Então, quantas ações PNA a gente tem? 2.8 bilhões, tá? Não tem que ter duas PNA para cada ordinária? E como é que eu tenho... Cadê? Como é que eu tenho 3 bi de units se eu preciso ter duas PNA lá dentro? E eu só tenho 2.8 bi de PNAs? Pergunta que não quer calar. Cara, a resposta vocês vão acreditar, viu? Eu fiquei pasmo quando eu vi a resposta. Sabe de onde os caras tiraram esse número aqui? De 3.8 bi de ações, de units, na verdade. Esse número, tá, é simplesmente... Lembra aqui o total de ações? Se você pegar esses 11 bilhões e 506 milhões de ações e dividir por 3, magicamente dá mais ou menos aquele número, né? 3 bi e pouquinho. A diferença deve ser alguma coisa de tesouraria e tal. Uma coisa assim. 3 bilhões e 800 e pouco. Que é o que a empresa divulga como quantidade de units, tá? Aí eu pergunto para vocês, tá certo isso aí? Tá certo divulgar desse jeito? Somando todas as ações no mesmo balaio e dividindo por 3. Sendo que você tem uma composição bem definida aqui, né? Sendo que, né? Com certeza esse número não bate porque o número de ações preferência é esse classe A, né? Que é a composição da unit. É menor do que na unit, sendo que você tem que ter duas lá. Então só mais uma coisa para vocês irem vendo como que a empresa trata essa estrutura acionária, né? E consequentemente vai acabar se refletindo nos minoritários. Simplesmente você não tem vergonha de botar aqui numa quantidade de units. Só dividindo as ações por 3. Ignorando a desproporção entre as classes de ações. Ignorando que tem uma ação PNB que não é listada. Logo, você está botando nessa conta aqui. Uma ação que não é nem listada para fazer os cálculos e tudo mais. Ignorando que, por exemplo, as ações ordinárias, a grande maioria está na mão dos controladores. Ou seja, com certeza não faz sentido algum você fazer aquela interpretação. E tem mais uma coisa aqui antes da gente começar a ver os números do BTG. Que é relevante, tá? Que acaba ficando bem relevante na análise da empresa. Dependendo de como você analisar. Que é a questão do market cap, tá? Se você for ver, vai ter outros sites aí que divulgam um valor bem diferente de market cap. Então, quando eu estou gravando o vídeo aqui, vai ter alguns sites divulgando o market cap na casa de R$117, R$118 bilhões e não R$145 bilhões. Tem três formas de calcular o market cap dela. Qual que é a correta? Não tem como você calcular o market cap exato. Porque a empresa tem 1.4 bilhões de ações que não são listadas. Logo, elas não têm preço. Então, eu já começo dizendo. Não tem como. Você ter o market cap exato dessa empresa. Porque essas ações não têm preço. Não são listadas, não são negociadas. Você não sabe. Então, tem três maneiras que o pessoal calcula esse market cap. Duas são discutíveis. É conversado. E uma, com certeza, está errada. E é a mais comum. Por que será, né? Olha só. A mais comum qual que é? É a que, com certeza, está errada. Qual que é a que, com certeza, está errada? É isso aqui, ó. Você pega esse valor de units e multiplica pela cotação da unit, né? Então, vamos voltar aqui para a calculadora. 3.811 bilhões vezes, sei lá, mais ou menos, é uns 30, né? Aproximado aqui é o suficiente para a gente. 30 e 80, mais ou menos. Vai dar aquele valor que eu falei para vocês, 117 bilhões. Esse, com certeza, está errada. Por quê? Ele está botando no mesmo bolo proporções diferentes de ações. Ele está... Assim, a ação ordinária vale quase o dobro que é preferencial. E você está calculando, como todo mundo, mais ou menos, no mesmo valor. Por isso que dá essa diferença aí de 117 bilhões para os 145 bilhões que aparece aqui no fundamentei. Então, vocês vão ver que, na verdade, a maior parte dos sites divulga esse valor aqui, que é o que, com certeza, está errada. Isso aqui não faz sentido nenhum. Você está botando tudo no mesmo balaio, calculando o valor de uma ação classe B que você nem sabe, e dando o mesmo peso para ações de preço bem diferente, né? Que é a ordinária e a preferencial. De onde vem o valor do fundamentei? Eu já tinha visto essa questão com o Eduardo. Acho que antes de eu estar aqui no fundamentei, então. A gente já tinha discutido e tal. O Eduardo faz da seguinte maneira, que, na minha opinião, é a mais correta tecnicamente. Ele pega, para calcular esse market cap, as ações ordinárias e multiplica pelo valor da cotação. Que é isso aqui, tipo, 14 e pouquinho, aqueles 7 bilhões de ações. Pega a BPAC 5, que está 8 e pouco, multiplica por aqueles 2.8 bilhões. E a ação preferencial classe B, como, a princípio, os direitos dela são semelhantes, é uma ação preferencial que não tem direito ao voto, ele usa como preço da BPAC 6, que seria, se fosse listada a BNB, mas ela não é listada, então não existe a BPAC 6, usa esse 8.30 e pouco, esse valor, para calcular o valor dessas ações preferenciais classe B. Logo, chega a esses 145 de market cap. Agora, tem um outro jeito de calcular, que, tecnicamente, talvez não seja o mais correto, mas, na prática, talvez faça mais sentido. Por quê? Vocês lembram que eu disse aqui, que essa ação, ela tem, que essas ações classe B, elas podem ser convertidas. Isso aqui é o direito ao voto, aqui, ó. São conversíveis em ordinárias, tá? Então, se o dono dessa ação classe B simplesmente pede, sem necessidade de aprovação de ninguém, eles convertem em classe B, em ordinária. Logo, o que o Morningstar faz? O sinal que vem do Morningstar, ele usa outro valor do market cap, um pouquinho a mais. Por quê? As PNB, ao invés de atribuir esse valor aqui, estimar esse valor de 8 e pouco, ele usa o valor do ordinário de 14. Agora, o Eduardo trocou um monte de e-mail com a Morningstar para perguntar o porquê disso. Ah, eu vi lá o histórico dos e-mails. E, assim, os caras meio que atiraram e acertaram no que não viram. Por quê? A explicação do Morningstar é bem imbecil, pra ser bem honesto. Você querer criticar o trabalho dos caras lá que é muito bom. Mas, assim, a ação no Estado, a gente atribui o valor de ordinária. Porque lá nos Estados Unidos é diferente, lá os caras têm outra estrutura, a ação preferencial não é a mesma coisa que preferred shares. Então, pra lógica deles lá, até tá correto. Se fosse no mercado americano, mas pra nossa, não. Você pegar uma ação preferencial e atribuir o valor de ordinária nela é um absurdo, né? É ridículo. Eu usei até essa palavra ontem, a gente tava discutindo burris. Só que, como tem esse lance das conversões, né? Em espírito, em essência, talvez seja até o melhor jeito de calcular. Então, o market cap do Morningstar é um pouquinho maior que isso aqui, tá? Não dá tanta diferença, porque nós estamos falando de 1 bilhão e pouco de ações, né? Então, vai dar uns 8 bi a mais, coisa assim, né? Desculpa, a diferença vai ser aqueles 14 menos 8, que é uns 6 bi, né? Mais ou menos. Vezes esse 1.4, é isso aí. 7, 8 bi de valor de mercado a mais na conta do Morningstar. Mas na conta errada, dá uns 30 bi de diferença. Isso é bastante, tá? É mais de 20% do market cap da empresa. E por que eu gastei tanto tempo pra explicar essa história aí pra vocês? Porque quando você vai avaliar múltiplo, galera, né? Valor de mercado, valuation, price earnings, isso aí faz toda a diferença. Você tá dividindo os valores por um valor de mercado, enfim, é calculado errado. Então, o que acontece? Muita gente acha que o BTG tá mais barato do que realmente está, porque é feito um cálculo de market cap errado, tá? Então, tá vendo como análise de empresa e avaliar valor de empresa vai muito além de só olhar os indicadores aí, né? O pessoal é muito ingênuo achando que tá fazendo uma grande avaliação. Quando muitas, na maior parte das vezes, eles estão vendo, inclusive, os dados errados, né? Sem um tratamento adequado. Que é exatamente o caso do BTG. Isso talvez explique um pouco também do porquê de muita gente se interessa por um banco que é bem mais complicado de analisar. Tem muitos problemas de governança. Eu nem entrei no mérito, né? Da questão lá do André Esteves, né? Que tem a sua ficha corrida aí. Só procure na internet aí pra saber mais das histórias, tá? Só tô mostrando uma questão que é objetiva. Que a gente viu tudo aqui no Estatuto Social, no próprio site da empresa, tá? Não tô inventando nada disso. Tá tudo aqui, né? Bem registradinho, bonitinho, ok? Tem outras questões aí que vocês vão achar na internet. Então, dá uma olhada. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas o que dá pra dizer é que o BTG tem uma governança, no mínimo, complexa. Usar essa palavra aí, bem complicado. Bem complicado mesmo. E agora acho que vocês conseguem entender, né? Por que eu falo tanto que o ponto não é se tem um índice ou não, tá? Vocês têm um processo de aprendizado, assim, muito simplista, galera. Tipo isso, compre só isso. Não compre isso. Vocês só entendem instruções simples. Vocês não conseguem raciocinar, entender. Vocês conseguem entender agora que essa estrutura acionária do BTG, né? Que tem a UNIT no meio lá. É esquisitaça. Com certeza é esquisitaça. Outros já nem tanto. Eu já expliquei aqui como é que foi o processo de criar as UNITs no Ansanepar. Que, na verdade, melhorou bastante a governança da empresa. Então, né, as coisas no mercado, pessoal, não é assim. Faça isso, não faça aquilo, né? Você vai errar muito se você tiver essa conduta. Você tem que pensar, querido, né? Vocês, meus queridos, vocês têm que aprender, acostumar, pensar, raciocinar, a fazer análise crítica, dar juízo de valor. Que é isso que vai tornar vocês um analista de verdade. Ou alguém que só vai no embalo do mercado. Deixa as ondas te carregarem, né? Você quer navegar no mercado com a sua própria vontade? Ou você quer que as ondas te levem para onde o mercado estiver? Enfim, falando muito de governança, tem outras coisas para falar. Mas deixa para lá. Vamos ver agora os números do BTG. O que tem de complexo em relação à empresa lá? Que os resultados deles não é difícil de ver, tá? É relativamente tranquilo. O que tem de diferente é que por o BTG ser um banco muito forte nos investimentos, tá? Vai ter muita métrica, muitos termos, muitas áreas de negócio que talvez vocês não estejam familiarizados. Mas quem aqui no canal acompanha os vídeos e tal e já viu, por exemplo, o JP Morgan, tá? O BTG tem... Tudo que você vai ver no BTG tem aqui na análise do JP Morgan. Tem análise no canal também. Que é um banco múltiplo lá nos Estados Unidos, mas muito forte investimento também. Então aqui no Brasil a gente não tem um banco como o JP Morgan. Você tem os grandes bancos múltiplos, mas que são muito mais de varejo e não tem essa parte toda de investment banking, corporate banking, wealth management. Até tem, mas é muito menos presente. E você tem um BTG que tem tudo isso, mas a parte de varejo e tal é bem mais fraca. Até tem também, mas também é bem menor. Então você tem dois universos diferentes, né? Enquanto que lá a gente tem um ativo que engloba bastante... Tem outros bancos nos Estados Unidos. O JP Morgan é o principal, assim, é o mais fácil de ver isso. que junta as duas coisas, tá? Então, só dando aí essa dica para quem quiser evoluir um pouco mais na análise do BTG, mas não é difícil. O resto é tranquilo, você sabendo isso. Então você vai ver essas novas métricas de ativos under custody, assets under... Acho que é assets. Claro, estou falando em inglês. Assets under custody, assets under administration, assets under management, o new money captado, qual que é a diferença entre a parte de gestão de ativos e wealth management. Então tem esses detalhes para quem quiser. Mas quem não quiser também entrar em tantos detalhes, enfim, você consegue olhar por cima, assim, saber exatamente qual palavrinha que funciona. Eu tento explicar o melhor possível. Porque, cara, eu já vi tudo isso, mas eu esqueço sempre. Muita coisa. E os nomes são muito parecidos. Vamos lá, o BTG anunciou a receita de 5,4 bilhões, lucro de 2,5 bilhões. Então ele está projetando o lucro aí na casa de 10 bilhões. Só para a gente ter uma noção. Claro, né? Banco, sazonal, principalmente essas atividades, elas acabam tendo uma sazonalidade grande. A gente vai ver, viu? Um trimestre bem abaixo. Isso é normal estar em um banco de investimento, principalmente quando o mercado está em baixa, quando diminui demanda para serviços lá do Investment Banking, que a gente já vai ver. Então, cuidado na hora de anualizar isso aqui. Mas, enfim, também não é nenhum absurdo. Dá para imaginar que é um banco aí que está chegando perto de 10 bilhões de lucro anual. 8 a 10 bilhões, uma coisa assim. Então, olha só como que eles dão as métricas per unit. Isso aqui, velho, pelo amor de Deus. Eu já falei o que eu tinha para falar a respeito. Os ativos e tudo mais. Então tem umas métricas aqui de... Vocês vão ver uma mistura de padrões de análise. Então você vai ver tantos indicadores de banco tradicional. Então você tem ROI, ROI, índice de eficiência e tudo mais, com os indicadores do banco de investimento. Assets under management, wealth under management. Então ele é um pouco misturado aqui. O índice de basileia, que é do lado dos bancos. Então tem as duas coisas. Mas saibam que ele é muito... A gente já vai ver pelas receitas. Muito forte aqui, né? Nos outros segmentos aí de investimento. Então o BTG mostrou sua força, resiliência, o trimestre bom. É verdade. Assim, pessoal, a análise aqui é sempre neutra, tá? Com fusões à parte de governança, os números do BTG estão bons, tá? Um crescimento bom. Claro, não está duplicando o lucro, igual a gente viu lá em 2020, mas está um crescimento interessante, tá? Com captação líquida. Então isso aqui é da parte de investimento. Captação líquida, ativo sobre gestão, né? Barra de administração e tal. E aí funding, varejo e tal. É a parte banco. Banco, banco, né? Que a gente está acostumado. Então é os dois mundos aí um pouco misturados, tá? Detalhe, tá? A BTG tem crédito, estão emitindo C.R.A. e tal. Ah, não, desculpa, isso aqui é um produto financeiro. Então eu ia falar que tem que cuidar para ver se eles não têm dívida, ok? Porque um banco tradicional não faz sentido ter dívida. Eu acho que eles não têm também. Mas dependendo da atuação, tá? Acaba que um banco desse poderia ter, tá? Que é um pouquinho diferente. Assim como, por exemplo, segurador a princípio não tem dívida, mas o RB tem. RB tem debêntro. Então tem que dar uma olhada, o BTG, pelo que eu me lembro, que eu olhei, não tinha, tá? Esse C.R.A. é um produto financeiro. Ah, lá, recente. Ó as métricas de banco, ROAI, RDW, métrica de banco também, índice de Basileia, métrica de banco. Mistura aqui. E esses segmentos é tudo de, né? Um grande investment bank, né? Então banco corporativo, small and medium enterprises, pequenas e médias empresas, sales and trading, a parte do mercado financeiro mesmo, wealth management de gestão de fortunas, belo nome, né? Enfim, tem tudo. Um pouquinho a gente vai ver mais detalhes. Aqui fica muito chato de ver que está tudo em texto. Vamos vendo nos tópicos lá, que tem pelo menos uma tabelinha aí para salvar a gente, tá? Então aqui, de novo, aqui a gente vê a abertura por receita, tá? E aqui a gente começa a ver o que interessa mesmo. Você vê que as grandes linhas de receita, né? Sales and trading, que vem a parte, toda a parte de atuação deles como corretora e tudo mais, tá? Tem uma linha grande onde entra empréstimos também, né? Mas aí é corporativo e tal. Diferente de um banco de varejo, igual são os bancos múltiplos aqui, né? Eles também têm uma parte corporativa, investimento e tal, mas o grande foco é varejo, né? Para Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Aqui é um pouquinho diferente. Sem contar, ó, toda a parte de wealth management é grande, asset management é grande. Então eu diria que o BTG é um banco muito mais, né, enviesado, não enviesado não é boa palavra, né? Mas é muito mais voltado para essas outras atividades do que, né, atividade de de intermediação bancária, né? Provavelmente dita, tá? Então aqui a gente tem a quebra da receita, de onde vem. Aqui, na verdade, essa tabela é só para mostrar os ajustes que, pelo que eu entendi, só é amortização de ágio, né? Então não tem ajuste nenhum, recorrente, contábil, é tudo igual. Mas deu para a gente ver esses detalhes, né? É a principal estrutura de custos, tem bônus, você vê, olha só, quanto cresceu, né? Estrutura de bônus, porque a empresa cresceu muito de resultado. Então muita gente fica meio putaça com isso aqui, com o povo da empresa ganhando dinheiro. Eu sempre falo, gente, é a vida, é o mercado, cara. Quem cria dinheiro quer ganhar o dele também. Então, né, você vai ver que a principal estrutura de custos deles está relacionada ao bônus, salário, benefícios, né? Não é um banco que tem uma estrutura grande como os outros bancos, né? Então acaba que as despesas principais são essas. Ele, de um jeito ou de outro, é enxuto, né? Nesse sentido, ele acaba sendo mais enxuto. Ah, está aqui o ROI analisado. Só cuidado com comparar esse ROI com o dos bancos tradicionais, né? Porque a estrutura de capital é diferente, tá? Ah, tem os ágios de aquisição. Eles recentemente fizeram aquisição lá de parte do Banco PAN. Que interessante. Foi um banco que tentou se vender como digital, né? Aproveitar essa onda dos bancos digitais aí, mas que não colou muito. Enfim, receita consolidada, a gente já tinha dado uma zoiada nesses números aqui. Olha o tanto que cresceu o Sales and Trading, né? Crescendo forte. Isso vai ser normal, tá, pessoal? Vai ter uns segmentos que vai cair, Investment Banking, menor atividade no mercado, o outro sobe, tá? Isso aqui é absolutamente normal. O importante é olhar o consolidado. E mesmo consolidado, dá uma variaçãozinha aí de um resultado pro outro também não é nada de outro mundo, tá? Então, enfim, tá crescendo no geral 20% ano contra ano e 13% no trimestre, que é um bom resultado, tá? Pro BTG, como eu havia dito há pouco. Aí tem o detalhamento por segmento e dá pra gente falar um pouco mais de cada um, tá? Então, lembrando, tá, que é muita coisinha. Pode ser que eu até me enrole e troque alguns aqui, tá? Essa é bem diferente. Então, a parte do que entra em Investment Banking? Entra toda a questão de emissão, emissão de ações, de dívida, né, de equity e de debt, né, de dívida, mais a parte de consultoria pra margin acquisitions e outros serviços aí relacionados, né, isso que a divisão de Investment Banking faz. Então, ela acaba sendo muito dependente de como tá o mercado. O mercado é aquecido, faz mais emissões, faz mais, né, atividade, vai ter mais atividade o margin acquisition, tá? Eles vão ganhar mais dinheiro, tá? Então, a demanda, assim, tá um pouco fora do controle do banco, tá? Então, é normal dar uma variada. A gente viu que caiu, mas não é esse o problema, né? Tá tudo tranquilo. E eles são um dos principais. Todos esses segmentos aqui que a gente vai ver, Investment Banking, Wealth Management, não sei o quê, eles são meio que, né, players grandes, porque justamente um dos motivos, talvez, seja que esses grandes bancões aqui no Brasil, múltiplos, eles nunca se dedicaram pra valer e entrar nisso. Eles têm toda a condição pra ser tipo um Deep Morgan da vida, né? Mas o forte deles sempre foi ali mais, né, o volume, né? Então, é uma coisa pra se ver ainda no futuro. Hoje, o BTG reina, porque, né, não tem uma instituição de porte grande, né, estão abotando tanta ficha, assim, nesses segmentos. Mas, no futuro, pode ser que mude, tá? Tem que ficar atento quanto a isso. Tanto é relativamente fraco esses segmentos no Brasil, você vê empresas bem pequenas crescendo bastante nesse sentido, né? Mantando o Wealth Management, né? Umas empresas bem pequenas mesmo. Então, os escritórios locais e tal, é um segmento ainda que tem que passar por algum processo, seja de consolidação, tal, tem muito espaço ainda. Vamos ver onde o BTG vai se encaixar ali, mas ele pode muito bem, né, assumir esse papel de player principal como ele já é hoje, tá? Então, aqui, olha só como as receitas são irregulares, normal, eu estou tentando, né, explicar pra vocês aqui, tá? A parte corporate SME, SME, lembrei, branco do inglês aqui, tá? Aqui é banco mesmo, tá? Só que, em vez de focar em Zé Roel igual eu, vocês aí, eu sei que vocês são Zé Roel também, tá? É mais corporativo pra grandes empresas ou pra empresas menores, tá? Principalmente as maiores, principalmente corporativo, então aqui é crédito mesmo, tá? Intermediação bancária, mas uma outra pegada, né, uma pegada, não é corporativa, grandes empresas, tá? Um lance meio diferente aqui, então aqui a gente vai ver coisas de banco, né, carteira de crédito, evoluindo e tal, as receitas tendem a ser mais normalizadas, não sei o que aconteceu aqui, tá? Aconteceu alguma coisa muito, né, pontual, então vocês depois dão uma olhada lá, mas a princípio, tá? Esse tipo de comportamento, o esperado, ok? Então aqui é spread, carteira de crédito, de implência, eles não botam muito dado de inadimplência, então seria o ponto de se observar, né? É uma coisa que poderia ter um pouco mais de informação, né, sobre o, esse resultado desses segmentos de crédito. Sales and Trading, aqui vai entrar toda a atuação do BTG, no mercado de ações mesmo, mesmo? Então a parte corretora, os produtos que você, se você usa ela como corretor, os produtos que eles vendem lá, que eles comercializam, e esse tipo de coisa, aí tem franquia, né, dos escritórios, que captam os clientes, os AIs, esse tipo de coisa, tá? Entra aqui nessa linha Sales and Trading. Então a gente vê uma evolução boa, até chama atenção, porque o mercado também capenga, né, isso aqui tende a se aproveitar de um mercado mais aquecido em termos de mais investidores, né, coisas do tipo, mas uma performance boa, né, mesmo o mercado esse ano, assim, esse ano teve altos e baixos, né, teve um momento aí que a galera tava, começou todo mundo desanimado com o governo, a galera animou no meio, agora tá desanimando de novo, né, enfim, mas uma trajetória bem positiva, bem interessante. Então, Asset Management, né, tá na gestão de ativos, então aqui, tem duas coisas meio misturadas, tem os produtos que eles estruturam, então tem fundo do BTG, tem IE do BTG e tal, entra aqui, e tem também administração de ativos, né, de pessoas, indivíduos, tá, então você vê que é uma boa parte aí dos ativos, é patrimônio pessoal da galera, que eles fazem uma gestão profissional e cobram uma taxa por isso, tá, então aqui tem essas duas coisas, tanto eles profissionalmente administrando, ah, nossa, eu ia falar a descrição igual, né, mas ele tipo, estruturando um FII, fazendo, administrando um FII, administrando um FII, FII, qualquer, sei lá o que que eles têm, quanto também administrando patrimônio de pessoas e instituições, né, que cheguem lá, tá, então dá pra ver aqui, né, que essa administração fiduciária é o principal, tá, o BTG é bem ativo, né, quem tem FII aí conhece, com certeza, muitos produtos, tá. Aí tem essas métricas, né, ativos sobre gestão, sobre administração, né, dependendo se eles são gestores de FII, ou se eles estão administrando patrimônio, terceiros e tudo mais, e o resultado, crescente também, positivo, e tudo mais, net new money, que é o dinheiro que entrou dentro da empresa, né, lembrando que isso aqui não é dinheiro da empresa, é dos clientes, tá, mas é que ela administra, e geralmente nesse tipo de produto eles ganham um FII, né, um FII taxa, não FII por investimento imobiliário, né, então eles ganham uma taxa pelo patrimônio que eles estão administrando, né, uma coisa do tipo. Então tá aqui, ó, em termos de receita, não tá progredindo tanto, apesar dos recursos estarem aumentando, né, receita não cresce tanto, normal também. Taxa de administração, taxa de performance, esse tipo de métrica nesse segmento. Esse outro parece muito parecido, wealth management, né, mas é diferente. Então, wealth management é o quê? Os milionários, né, ricaços, o BTG também administra pra eles, tá, mas é um pouco diferente dessa administração de ativos, que aqui você só chega com a grana lá, eles cobram a taxa e investem, aqui é um troço mais completo, o wealth management, vem toda uma consultoria, que entram outras coisas, a não ser só investimento, como sucessão patrimonial, planejamento tributário, então wealth management parece muito parecido, né, com a administração de ativos, mas é um pouco maior, mais complexo, então se preocupa, assim, com o patrimônio de uma pessoa, de uma família, e tudo mais, tá, vai além de você só chegar com a grana, e o pessoal investir pra você, ok, essa aqui é a diferença, mas as métricas são meio parecidas, né, vai ter lá, né, wealth under management, né, o tanto de dinheiro administrado, onde os caras colocam, só que eles podem investir em outras coisas, tipo imóveis, sei lá, em arte e tal, né, porque aqui é outra conversa, não é só mercado financeiro, né, é gerir as fortunas da galera, você pode ter consultoria no meio, então, você não cobra necessariamente sua taxa de administração, performance, você pode cobrar por serviço, por consultoria, e depende de como eles estruturam o produto para os clientes, tá, mas é um troço mais global, e também é uma coisa que no Brasil, né, eles têm um espaço grande, já que não é tão, né, tão desenvolvido, tá, então, recorde de receita, a gente vê, receita crescendo e tudo mais, bonitinho, tá, aí tem os segmentos menores, as participações, eu não tenho a empresa, aqui sinceramente não sei o que que é, principal investments, tem a parte deles, só, tipo, um float, né, interest, tá, então, são coisas um pouco menores aqui, as participações é legal, só que, tipo, elas não estão dando lucro, né, dá prejuízo, participações é de tropeiras, então, vamos ver aí até onde eles vão com os investimentos em banco PAN, outras seguradoras, empresas fora do BTG, aqui, tipo, um float, a receita que eles têm com juros, enfim, cobrimos todas as linhas de receita do BTG, é isso, pessoal, eu posso ter errado um detalhezinho aí, se vocês quiserem um pouco mais de detalhe, é só procurar na internet, o interessante, assim, né, pensando em investimento, é olhar de uma maneira global, sempre vai ter um segmento indo pior, caindo, outro subindo, tá, é esperado um pouco essa volatilidade, no global a gente tiver uma evolução, tá, sobre despesas, aquilo que eu comentei, não tem muito segredo, tá, por você não precisar ter uma estrutura bancária, como a gente conhece, de agências, e tal, né, é muito mais enxuto, as principais despesas vão ser mesmo, com bônus, salários, e coisas do tipo, tá, eles divulgam o índice de eficiência, mas, tipo, eu, pra mim, assim, pra minha análise, já não faz tanto sentido, assim, né, mas, enfim, tá, e eles têm um modelo de partnership, só pra vocês saberem, então, o controlador do BTG, acho que é uma hold, que lá dentro é uma partnership, tá, então, quem se interessar mais lá, e dá uma olhada nisso aí, que vocês vão achar umas surpresinhas também, tá, despesas de bônus, que a gente vê o principal, salários, e despesas administrativas, acaba que é relativamente pequeno, tamanho do banco. Tem alguns ágios de aquisições, eu não lembrava que eles tinham comprado empíricos, Necton, eu não lembro o que que era, a fator era uma corretora, então eles vão comprando também, meio que construindo o ecossistema do investimento, né, uma coisa do tipo, tá, imposto e lucro líquido, engraçado que eles nem falam do lucro líquido aqui no final, mas a gente viu ali em cima, é um lucro líquido bom, 2,5 bi, tá, crescendo em relação aos anos anteriores, aqui tem umas métricas de patrimônio, né, valiant risk, né, isso aqui é tipo um stress test lá, eles têm, fala de índice de basileia, mas aqui é, tranquilo, tá, como qualquer banco brasileiro, última preocupação sua vai ser isso aqui, né, super sólido, Answer Credit Funding, né, de onde vem os recursos, título, depósito e tal, você vê, não é um banco de varejo, né, os depósitos é merreca aqui, né, é um banco claramente de investimento, ah, um pouco mais, ah, aqui eles dão um pouco mais de detalhe, né, do portfólio de crédito e tal, das linhas de crédito, né, de onde estão os principais clientes lá do Corporate Lending, não sei por que eles não colocam isso aqui logo lá em cima, né, a gente perdeu um pouco o ritmo aqui da análise, mas aí nos segmentos corporativos, tá bem distribuído, empresas de vários setores diferentes, tal, risco de crédito, né, um perfil, parece bom, índice de basileia, de boa também, capital principal, nada demais para se preocupar, então é isso pessoal, aqui tem um gostarinhozinho, né, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre a diferença lá, de ativos sobre gestão, sobre administração, eu tentei explicar, ou fortuna sobre administração, mas se você quiser um pouco mais de detalhe, mais precisão, talvez a explicação tem aqui, o Valiant Risk, e tudo mais, olha só, né, Unity Proforma, sacanagem isso aqui, né, é Unity Proforma, nem tá de sacanagem, mas enfim, três diferentes classes de ações, leva em conta as unidades, blá, 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 assim, o que tem de complicado na, 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 na parte, né, estrutura societária, governança, tal, os números não tem segredo nenhum, né, tem que ser justo também, né, os números, tranquilo, tão crescendo bem, tá, no geral, não acho que vão dar outros grandes saltos, como deram aqui, mas tá crescendo, tá entregando, se a gente for fazer uma comparação de valor, né, aqueles 8, 10 bi que a gente estimou de lucro pra 140 de market cap, parece meio alto em relação aos bancos tradicionais, né, mas como ele é diferente um pouco e tal, eu não acho nenhum, nada extraordinário, né, também não é nenhuma barganha, hoje você tem, tá, ativos excelentes, né, há condições um pouco melhores, mas, é justo, eu acho do mercado, pelo que eles estão crescendo, assim, acho bem ok, tá, mas, o principal é o que a gente falou no comecinho do vídeo, né, você tem que pensar, primeiro, você consegue avaliar bem, todas as, a primeira pergunta pra um investidor, pessoa física, normal, né, você tem condições de ler tudo isso que eu mostrei, eu mostrei parte das histórias, de ler, de compreender bem os riscos, de pesar os riscos na sua decisão, falar, não, isso aqui é sério, isso aqui não é, isso aqui é uma sacanagem, medane-se, você consegue fazer isso, fazer uma avaliação crítica, pra você ter uma noção exata do quanto esse risco, pra você poder ponderar uma decisão de investimento, se vale a pena ou não, essa é a grande pergunta, eu acho, pela experiência que a gente tem no mercado, que essa pequeníssima minoria, que tem essas condições de olhar, primeiro, de identificar todas essas coisas, né, você vê as perguntas aqui no mural, é só a galera, né, questionando bem esses temas que eu levantei, ah, o cálculo de market share está errado, ah, não sei o que lá está errado, o pessoal não conseguiu identificar esses pontos, então já não consegue nem identificar, quanto mais misturar, né, o que cada coisa é relevante e tal, onde que estão os grandes, né, riscos, não sei o que, então, pessoal, eu acho que não é um ativo, pra enorme maioria de vocês, tá, vamos ser honestos, né, a maior parte das pessoas, são as muito mais simples, e aqui não tem nada de simples, tá, então cuidado com esses ativos, tá, não é também uma oportunidade, assim, espetacular, que fala, ah, eu vou correr esses riscos aí, dane-se, né, pelo menos não parece ser, então, eu acho que o pessoal precisa ter uma noção mais de onde está se metendo, né, o que vale a pena, as brigas compensam levar, e as que não compensam levar, né, o pessoal enganado muito fácil, né, se deslumbra muito fácil, enfim, vamos fazer um resuminho aqui, tá, o resultado de 2023, tá, em geral, do segundo trimestre de 2023, tá, né, os números foram bem positivos, né, teve um outro segmento que caiu, né, mas em geral positivos, com crescimento, número de receita e de lucro, embora a empresa não esteja mais crescendo no ritmo de 2020, né, ainda entrega um crescimento, sólido, mesmo com um mercado, né, como é que a gente descreve o nosso mercado, meia boca, posso escrever meia boca aqui, né, mesmo mercado ainda, né, mesmo mercado não tão aquecido, termo um pouco mais polido, né, talvez mais prolixo, mas mais polido, tá, estrutura de custos relativamente, enxuta, focada não, né, principalmente, textos de pessoal, como é, né, empresa financeira, né, não tem o que falar de caixa, de dívida e tal, então acaba que, né, uma estrutura aqui, né, desses comentários é um pouquinho diferente do que a gente faz para as outras empresas, né, e deve ser prestada, prestada muita atenção, em relação à estrutura funcionária da empresa, porque isso influencia até a tua análise financeira, dependendo de como você calcular aqueles múltiplos lá, da empresa e outras questões de governança. Ah, tá bom, né, os números são bons, mas, cara, teria que ser espetacular demais para valer a pena, né, então, o BTG é um banco único no Brasil, né, aproveitando um segmento de investimentos, não vou botar investimentos assim, em geral, tá, aqui entre investimento management, recep management, wealth management, a parte de mercado, né, tá, fácil de entender, que os grandes bancos brasileiros nunca deram tanta prioridade, apesar de eles atuarem, né, prioridade, né, mas, apesar dos números interessantes, né, muitas questões sobre a governança, complicam, né, a decisão de investimento na empresa, né, de longe, esse é o ponto que mais chama a atenção, sobre o BTG, porque, assim, esses números são bons, pessoal, mas tem outras empresas, ó, agora tem um tagzinho black, da hora, né, mas tem outras empresas que tem números bons também, tá, então, tipo, é o que eu falei, fazer boas escolhas, não é só achar empresas com números bons, é fazer boas decisões de custo-benefício, de risco-retorno, você consegue avaliar bem o risco do BTG, pra fazer uma avaliação dessas de risco-retorno, né, eu acho que é uma resposta que a maior parte das pessoas é não, pra dar a notinha aqui, cara, acho que dá pra dar a nota 4, né, porque os números de fato são bons, né, aqui a gente não, eu pelo menos, é, eu uso basicamente os números econômicos, né, não coloco muitas outras questões na tomada de decisão, mas é isso, tá, pessoal, o ponto do BTG não é os resultados, tá, e ele lembra pra gente que, né, essa nossa atividade, escolher boas empresas pra acumular patrimônio e tal, no longo prazo, não é só, né, olhar os números, tá, você tem que prestar atenção nessas outras questões, por isso que você precisa entender das coisas, pessoal, por isso que eu bato tanto na tecla, vocês têm que entender o que é, o que não é, saber procurar, saber olhar, tá, porque não é só, ah, a governança é só compração ordinária, não é por aí, tá, você tem que ver e entender o que tá acontecendo, porque esse tipo de coisa que eu tô falando agora é óbvio, você taltou os olhos logo no começo, na hora de falar em empresa, vocês não vão ver, na maior parte dos vídeos que tem na internet, pô, não tá nem aí, né, então, esse tipo de coisa, ou você olha lá, identifica, cara, ou você vai acabar comprando ativos sem saber o que você tá fazendo, às vezes é até bom, mas, toda vez que você age sem saber o que você tá fazendo, cara, você não tá aprendendo nada, você tá correndo risco desproporcional ao teu retorno, né, você não vai evoluir como investidor, e aí, pessoal, então, esse foi o vídeo com análise do BTG, atual, tá, espero que vocês tenham gostado, grande abraço pra todo mundo, e até os próximos vídeos, valeu! Tchau!